Música Ei, peraí! Copa ainda não acabou. Sábado, Brasil e Holanda se enfrentam pelo terceiro lugar no Mané Garrinche em Brasília. E domingo, Alemanha e Argentina decidem a Copa no Maracanã. Mas para que esperar até lá para selecionar os gols mais bonitos do Mundial? Teve gol do Van Persie, teve gol do Messi, teve gol do Rames Rodrigues. Então faz assim, você entra no portal EBC e participa da enquete para ajudar a gente a escolher o gol mais bonito do Mundial.